Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, eu sou o Hades e cá estamos com mais um vídeo, como vocês estão? Tudo bem? E finalmente estamos aqui com a nossa análise completa de Mortal Shell. Nós fizemos vários vídeos ali, comentando sobre o jogo e ele vai sair agora, né? Amanhã, dia 18, porém os desenvolvedores nos cederam aqui e eu estava jogando já uma semana atrás e eu pude zerar o jogo, conferir o jogo e falar pra vocês o que eu achei. Um jogo que desde a lei da sua criação é frisado pelos desenvolvedores, que é um jogo altamente inspirado em Dark Souls e será que ele consegue chegar aos pés de Dark Souls? Ou também fazer um bom trabalho, mesmo com uma pequena equipe de desenvolvedores? É isso que nós vamos falar hoje na nossa análise, sem spoilers aí grandes, sobre o jogo Mortal Shell. E guys, se você for comprar o jogo e ele está custando 80 reais na Epic, então use a minha tag de criador lá, eu vou comprar e vai ter lá um campo escrito tag de criador. Você coloca, eu vou deixar aí no topo dos comentários a minha tag, que aí é só você copiar e colar lá e se você for comprar você vai estar ajudando o canal. Então, agradeço quem puder fazer isso. Então, senta comigo e vambora, machachos! Em Mortal Shell habitamos um mundo hostil, sem muito rumo e sem saber o que fazer, e que nós somos um personagem sem carcaça, e nós não temos o nosso próprio corpo, e nós precisamos habitar o corpo de outros defuntos pelo caminho. A premissa do jogo é basicamente coletar glândulas, que serve para você poder chegar até o final, e assim conseguir desmistificar ou saber um pouco mais sobre os acontecimentos do jogo. E o jogo, ele funciona de uma forma semi-simples e intuitiva. O combate é altamente inspirado em Dark Souls, então temos ataques fracos, ataques fortes, tem um parry e uma mecânica diferente, que é a de virar pedra, e esse combate, ele funciona bem, ele é um combate que você sente um movimento, o movimento ele é relativamente bom, não é um movimento mega polido do personagem, principalmente o personagem caminhando em alguns momentos, tem algumas mecânicas que ele é meio borrachudo, parece, mas funciona bem, é um combate que funciona, você sente o peso, não é zoado, ele foi feito ali na medida do possível para o orçamento que o jogo tinha, então avaliando desse ponto de vista, um combate muito bom pelos recursos e pela equipe desse jogo. Ele não faz feio, mas ele não chega aos pés de polidez de um Dark Souls, que fique bem claro, mas isso é de se esperar. O jogo, ele começa com você sendo largado no mapa de floresta, e esse mapa possui alguns ramos, e esses ramos vão definir basicamente o caminho que você quer seguir. Existem mapas que partem por base desse mapa de floresta que você inicia, então você escolhe o caminho que você quer, não é um mapa linear, tá? E além disso, o jogo tem as carcaças, que é basicamente você habitar essas carcaças, e essa carcaça vem com um conjunto de habilidades, algumas carcaças, por exemplo, o personagem possui menos vida, porém uma estamina mais alta, ou possui um equilíbrio, ou uma vida muito alta, e pouca estamina, mais força, e por aí vai. Essas carcaças basicamente são a build do jogo, e essas carcaças vêm com um conjunto diferente de árvores de habilidade, que serve para você poder ir upando conforme você avança. O jogo possui também algumas armas que você encontra pelo caminho, que vai funcionar de forma diferente. O jogo tem itens espalhados pelo mapa, e esses itens você não sabe o que eles fazem, você tem que usar para descobrir o efeito, e aí vai aumentando a familiaridade, você vai descobrindo mais coisas sobre os itens. E basicamente dessa forma que você segue, você segue indo pelo mapa, e no final do mapa tem um boss final, que você enfrenta e meio que você termina aquele mapa, e aí você pode ir partir, explorar mais para o próximo, para ver qual área você tem que ir. O jogo tem pros e cons, e eu vou citar primeiro os lados positivos, e depois a gente vai falando a área do que eu achei fraco no jogo e ruim. Nós temos o combate, embora ele não seja perfeito, ele é um combate legal, ele funciona bem, e ele tem a mecânica de virar pedra, que é algo bem interessante, que muda muito a forma de você jogar o jogo. Você chega lá muito acostumado com Dark Souls, a trabalhar muito mais na esquiva, ou dando parry, por mais que o jogo tenha parry, e você acaba meio que se ferrando um pouco, se você não usar a forma de pedra. Com apenas um clique de um botão, você automaticamente se transforma em pedra, e você pode ficar nesta forma até você ser atingido. Quando você é atingido, você não toma dano, e o inimigo, ele meio que fica desbalanceado, e aí você consegue ter uma abertura pra atacar ele. Esta forma de pedra, ela tem um cooldown, tem um tempo pra ser usado, só que é um cooldown bem curto, e eu confesso que pra mim ela é o que deixa o jogo muito mais simples de você fazer tudo. Eu praticamente morri pouquíssimas vezes por causa disso, e eu não usei parry durante o jogo inteiro, cara. O jogo tem a opção de você fazer um ripost, que você ganha um pouco mais à frente, e mesmo assim, eu não usei, eu não senti a necessidade nenhuma de usar o parry do jogo, embora ele tenha funções boas, como encher vida, por exemplo, eu não senti falta, eu não usei. O fato de você se transformar em carcaça é bem roubado, você pode se transformar a qualquer momento, você tá correndo e atacando, o boneco dá um pulo pra atacar, você pode se transformar no meio do ar, e depois quando você volta ao normal, o ataque continua, então ele é muito, muito roubado, e deixou o jogo muito mais simples, então se você for jogar, use essa mecânica, explore ela bastante, e acostume-se com ela. Outro quesito é o cenário, os cenários do jogo são bem variados, então você tem uma diferença brusca de um cenário pro outro, não é muito um cenário repetitivo, e ao mesmo tempo que você vai entrando em cenários diferentes, são apresentados inimigos diferentes. Não tem uma gama de inimigos grandes, não é uma variação enorme de inimigos, tipo Hollow Knight, que tem muito inimigo, não, mas você sempre tá se deparando com inimigos novos, conforme você entra no mapa, e meio que esses inimigos vão se tornando padrão, até você terminar ali o mapa, e aí pro próximo, às vezes eles reaproveitam o inimigo de um mapa e outro, mas sempre colocando novos inimigos, pra não ficar muito maçante. Isso é legal, e os cenários são legais, é diferente, tem cenário de gelo, tem cenário lá todo pedregulho, muda bastante os cenários, eles são até bem feitinhos. O jogo também conta com chefes, obviamente, alguns chefes, eu confesso que eu achei esquecíveis, enquanto outros são legais, tem designs interessantes, ou tem uma boss fight, uma forma de lutar semi-interessante, que até surpreende em alguns momentos. Então os chefes são legais também no jogo. E um quesito que fica meio que intermediário, é a dificuldade. Como eu falei, quando você aprende essa mecânica de pedra, o jogo já não se torna um jogo tão difícil. Se você for tentar na esquiva, ou no repost, por exemplo, talvez você sofra um pouco, você ache o jogo um pouco mais difícil. Mas quando você começa a usar a mecânica de se enrijecer, e virar pedra, basicamente o jogo se torna mamão com açúcar. Com poucos deslizes ali que eu tive, na fase de mapas, por exemplo, ou em alguns chefes, a grande maioria eu passava depois de, tipo, pequenas tentativas. Chefes, no máximo duas tentativas, às vezes eu passava. Tudo bem, isso pode ser pelo fato que eu estou acostumado com jogos desse estilo, né? Mas a minha sensação é por causa dessa fato de você poder ficar enrijecido. Em contrapartida, para os caras mais hardcore, você tem a opção de jogar sem as carcaças, que é basicamente o personagem morrer com um golpe. Ele fica com a vida mínima, sem carcaça nenhuma, você fica fraco pra caramba. Mas é uma forma de deixar o jogo mais hardcore. Ou você pode simplesmente não fazer o upgrade nas armas, que é uma outra opção, e aí você deixar as coisas um pouco mais difíceis. Então você consegue meio que indiretamente nivelar a dificuldade, caso você ache que esteja muito fácil. Agora vamos para as partes negativas do jogo. Primeiro são os mapas. Particular, mais um mapa do que o resto. O jogo, eu falei, os cenários são desversificados, são legazinhos, mas na questão de level design dos mapas, não é nada muito legal. Principalmente o mapa inicial, que é a floresta que se interliga com os outros mapas. Este mapa, ele é confuso. Ele é tudo igual. Então, eu, cara, eu andei por esse mapa várias vezes. Eu não conseguia me achar em nenhum momento. Eu falava, ah, esse caminho aqui foi que eu fiz isso e aquilo. Porque, por mais que esse mapa seja muito amplo, ele é tudo igual. Os inimigos, em geral, são os mesmos daquela área. Então não tem muita grande diferença de uma área para a outra, da parte da floresta. E você meio que se perde pelo fato do mapa parecer um labirinto. Ele é muito igual uma coisa à outra. Ele me lembrou muito aqueles trechos de floresta do Metal Gear. Tanto do Metal Gear lá do NES, que você tinha que ficar andando, subindo, descendo, para tentar achar o caminho. Quanto, até eu acho que no trecho tinha isso, essa parte da floresta que dá para se perder fácil. Eu me senti ali. E, sério, o jogo tem vários atalhozinhos ali nesses mapas, que deixa para mim mais confuso ainda. Então, o level design do jogo realmente não é algo muito legal. Tem outros mapas que tem um level design melhor, mas esse da floresta, para mim, que é um que vocês, talvez, mais vá ali andar, é o piorzinho. Outra questão de problema é o backtracking do jogo. O jogo, ele tenta fazer um esquema de backtracking para não deixar tão massivo, mas eu não acho que ele faz isso muito bem. embora não seja de todo ruim. Quando você derrota um chefe da área, o jogo não te dá a opção de fast travel, o que deixa ele um pouco mais durão, né? Você, às vezes, quer ir para um lugar ou para o outro, voltar numa área que você foi lá na frente, por mais que você já tenha terminado aquela área, você quer voltar lá. O jogo não te dá essa opção, simplesmente pelo fato de que ele quer te forçar a fazer um backtracking, que é quando você derrota um chefe, ele muda os inimigos do cenário, e você tem que voltar aquele caminho todo que você fez. Por aí, né, você vai voltar aquele caminho todo que você fez e vai ter inimigos diferentes, né? Isso pode ser legal? Pode ser legal. O problema é que isso não é feito de uma forma muito caprichada. Ele simplesmente spawna um tipo ou no máximo dois tipos do mesmo inimigo ali no cenário que você volta e só, cara. E tipo, os outros mapas acabam fazendo a mesma coisa, são os mesmos inimigos que aparecem quando você limpa uma área, podemos dizer assim. Então, ao mesmo tempo que isso é meio que uma novidade, você olha e fala, opa, mudou as coisas aqui, mudou a posição de inimigo, na segunda vez você já não acha tão legal porque é os mesmos inimigos jogados meio que de uma forma meio desleixada, eu acho. Eu me vi ali depois quando eu limpava, terminava um mapa, né? Eu voltando tudo correndo. Eu não ficava parando pra matar aqueles inimigos novos que eram os mesmos sempre, que mudava. Eu simplesmente corria e voltava. Então, eu achei um backtracking que poderia ser mais bem explorado, poderia colocar mais coisinhas, não só mudar alguns inimigos de posição e spawnar alguns inimigos diferentes de uma forma meio bruta, mas eu não achei muito divertido. Ainda mais pelo fato do fast travel, porque às vezes eu falo, ah, eu vou correr aqui, depois eu volto aqui pra explorar melhor. Eu não quero explorar aqui agora. E você tem que voltar tudo andando porque não tem fast travel. Então, esse backtrack meio que corta o fast travel pra te forçar a fazer esse caminho de volta do mapa com os inimigos diferentes e acaba não se tornando uma coisa muito divertida, pelo menos eu achei. E por último, talvez, o principal problema é o gostinho de quero mais do jogo. O Mortal Shell, ele não é um jogo muito grande. Eu acho que eu levei umas 10 horas pra zerar ele. Por um padrão desse jogo, geralmente, eles tendem a ser grandes, ter pelo menos o dobro de tamanho. e ele é um jogo que eu senti que os desenvolvedores não se mergulharam de cabeça pra fazer um jogo muito ambicioso. Eles fizeram algo um pouco mais limitado, um pouco mais enxugado pra ver o que vai dar. Talvez, se esse jogo conseguir uma venda boa, um sucesso bom, no próximo projeto eu acredito que eles vão caprichar mais na questão de conteúdo. Mas eu senti isso. Eu senti que os desenvolvedores não quiseram arriscar tanto nesse projeto, que já é um projeto arriscado por si só. Então, eles pegaram e deram... O jogo é meio enxugado. Então, por exemplo, as carcaças, que é o principal elemento do jogo, você poder habitar essas carcaças. São apenas 4 carcaças que você tem no jogo inteiro. Armas. São apenas 4 tipos de armas diferentes. Acabou. Entendeu? Eu sinto que falta um pouquinho de variedade. Falta um pouquinho mais de variedade. Talvez, um pouco mais de algum mapa novo. Uma casca nova. Não sei se isso vai ser explorado por DLC depois. Um pouco mais, tipo, nem que fosse nem variedade de carcaças, né? Uma variedade, por exemplo, de armas. Sei lá. Em vez de 4 armas, umas 12, 15, talvez. Seria mais interessante. Você já sabe, tá? Praticamente no início do jogo que é essa quantidade de armas que você tem. Porque tem uma área ali no mapa inicial que você tem um local que guarda as armas. São 4 locais de armas. E você pode visualizar, mais ou menos, ele mostra um preview de onde você pode encontrar aquela arma. Então, você sabe que são 4 armas. Você sabe que são 4 carcaças. Ele mostra isso logo no início. E, bem, poderia ser um pouquinho mais para te impulsionar a explorar mais. Colocar umas 12, 15 armas seria algo bem interessante de se ver, tá? Tem o upgrade das armas que você pode adicionar algumas coisas das armas que ele muda um pouco o ataque especial dela. mas, em geral, é um upgrade bem simples também. Então, eu fiquei com essa sensação. Eu senti um pouquinho da sensação de quero mais. Eu queria um pouquinho mais de chefe. Um pouco mais de mini-chefes. Tem mini-chefes no jogo, mas são, tipo, pouquíssimos. São pouquíssimos. E não são marcantes, assim. Eu senti um pouquinho mais falta disso. Eu senti falta um pouquinho mais de conteúdo, sabe? É um jogo bom. É um jogo que eu recomendo, tá? Ele não está caro. Ele está custando, assim, 90 reais pra um jogo, né? Pra um jogo desse, port. É um jogo bom. É um jogo que vai te entreter. É um jogo que tem New Game Plus pra você fazer mais coisas. Então, ele pode dar uma envolumada no tamanho. 80 reais eu acho que é um preço que paga o jogo, sabe? Não é um jogo injusto pelo conteúdo dele. Mas, eu senti esse. Eu senti essa faltinha do que eu queria mais um pouquinho, sabe? Precisava ter mais um pouquinho de variedade de algumas coisas. Esse, pra mim, foi o ponto que mais eu senti, assim, quando eu terminei o jogo, tá ligado? Mas, em geral, essa aqui é a minha análise. É um jogo legal, é um jogo divertido. Se você curte jogos estilo Souls, esse jogo é um prato cheio. É um jogo que me entreteu. Eu peguei uma direta e joguei o jogo. Tipo, ele me prendeu realmente do início ao fim. Eu gostei de jogar, explorar cada canto, ficar com medo de falecer. Mas, eu tinha minha pedrinha ali pra me ajudar. Mas, em geral, jogo bom. Vale a pena, recomendo. Se você for pegar o jogo lá na Epic, usa minha tag de criador. Vou deixar aí nos comentários. Se você, ao comprar, você coloca lá, você estaria me ajudando. É rapidinho. É só colocar a tag de criador escrita lá embaixo que você estará automaticamente me ajudando e eu agradeço muito. Então, esse é o vídeo. Muito obrigado, pessoal, de vocês. Beijos, beijos, abraços. Até o próximo vídeo. Beijo no Popo. É nóis. E fui.